O nosso destino é Bogotá, na Colômbia, no Porto Eldorado Internacional. O nosso destino é Bogotá, na Colômbia. O nosso destino é Bogotá, na Colômbia, no Porto Eldorado Internacional. O nosso destino é Bogotá, na Colômbia, no Porto Eldorado Internacional. O nosso destino é Bogotá, na Colômbia, no Porto Eldorado Internacional. O nosso destino é Bogotá, na Colômbia, no Porto Eldorado Internacional. O nosso destino é Bogotá, na Colômbia, no Porto Eldorado Internacional. O nosso destino é Bogotá, na Colômbia, no Porto Eldorado Internacional.